Acabou agora mais um Nintendo Direct, que é o evento de anúncios da Nintendo e foi um Direct sensacional, principalmente para fãs de Mario e fãs de RPG, que é o meu caso. Eu vou listar aqui os 5 anúncios que eu acho que merecem destaque, considerando a minha opinião e o que costuma ser o foco do canal, que são os RPGs. Sempre que tem eventos desse estilo, eu faço um vídeo depois com os melhores anúncios ou um resumo, então se inscrevam aí para não perder os próximos. Os 5 jogos que eu vou listar estão na ordem que eles foram mostrados, não de melhor ou pior, mas antes eu quero deixar uma menção honrosa aqui para o novo WarioWare, foi anunciado, e também Pikmin 1 e 2 Remaster, vai sair para Switch hoje, além da coleção dos Metal Gear, que vai sair lá em outubro, recebeu a data de 24 de outubro, vai estar no Switch também, então não podia deixar de mencionar, mas vamos para a lista dos 5 anúncios. O primeiro anúncio que eu quero destacar talvez seja o número 1, que é o remake do Super Mario RPG, o clássico do Super Nintendo, um dos melhores jogos do console, que na minha opinião é o melhor console de todos os tempos, e o console que tem os melhores RPGs japoneses e o Super Mario RPG está entre os 10 melhores daquele console. Eu não sou tão fanático por ele quanto outras pessoas, mas ainda assim gosto muito, é um jogo que tem uma das melhores trilhas sonoras da história dos RPGs, tem um estilo único em que os combates são em turno, mas o player precisa interagir também, apertando botões na hora certa para melhorar os ataques e prolongar alguns combos e coisas do tipo. Fora das batalhas, tem sessões de ação, plataforma, de interagir com o cenário, o humor do jogo é fantástico, o Mario não fala, ele faz imitações da cena que ele está tentando contar para os outros personagens, tem momentos absurdos e eu mal posso esperar para mais pessoas jogarem esse clássico, pois ele saiu lá em 96, no final da vida do Super Nintendo, quando o Play 1 e o Nintendo 64 já tinham sido lançados, aí muitas pessoas não jogaram, e ele vai sair para o Switch dia 17 de novembro, o que é o mesmo dia do Persona 5 Tática, o que me deixou um pouco chateado, deve ter dois RPGs que eu quero jogar no mesmo dia, mas espero que as pessoas consigam jogar ambos, e o Super Mario RPG merecia um remake e finalmente vai sair. O segundo anúncio que eu quero destacar é Silent Hope, um RPG japonês de ação, em que vão ter sete protagonistas, sete personagens para serem escolhidos, todos silenciosos, então não é um jogo com muito investimento, o gráfico dá para ver que é mais simples, perspectiva isométrica, sim, um visual mais limitado, mas é o estilo de RPGs japoneses que eu gosto, e ele vai sair dia 13 de outubro, também no mesmo dia de outro RPG que eu quero jogar, o que está deixando meio complicado 2023, mas segue sendo o melhor ano da história dos RPGs, muito provavelmente, então mais um RPG no estilo clássico dos japoneses, que eu sempre curti. O terceiro anúncio que eu quero destacar é Dragon Quest Monsters The Dark Prince, o retorno da série Dragon Quest Monsters, para quem não sabe, é a perspectiva de Dragon Quest no estilo Pokémon, como se fosse um Monster Hunter Stories de Dragon Quest, sem dúvidas eu pretendo jogar, inclusive quero retomar minha maratona de Dragon Quest assim que possível, e esse estilo me atrai muito, como um fã de Dragon Quest e também fã de jogos estilo Pokémon. Ele vai ser lançado dia 1º de dezembro, o que é uma data boa, e eu estou curioso para ver se mais pessoas vão dar uma chance para esse jogo, vai ser uma ótima opção para encerrar 2023 com tantos RPGs bons. O quarto anúncio que eu quero destacar, mais um RPG japonês, Star Ocean Second Story está sendo refeito, vai ser um remake no estilo HD 2D, com algumas alterações, é um pouco distinto do estilo tradicional que a gente costuma ver, como do Triangle Strategy e dos demais, mas eu gostei muito do visual que foi apresentado, é um jogo que eu nunca joguei e sempre quis jogar, é o segundo Star Ocean, ele tem batalhas de ação, é no estilo clássico dos RPGs japoneses da época, dos anos 90 e início dos anos 2000, e ele vai sair dia 2 de novembro, também numa época complicada de jogar, mas eu com certeza pretendo dar uma chance assim que possível, é um jogo que tem dois protagonistas para serem escolhidos no início, que vai mudar a campanha e tudo mais, é um estilo que me atrai, então pretendo dar uma conferida, vamos ver. E por último, fechando o evento, a atração principal, um novo Mario 2D, aqui é o único que não é RPG, que eu estou trazendo, mas lógico, é algo que merece a atenção de todo mundo que joga videogames, pois é um novo Mario 2D. O Mario no estilo clássico vai se chamar Super Mario Bros. Wonder, e ele vai ter um visual, parece que no meio termo, entre os pixelados e entre o estilo dos New Super Mario, que era aqueles 3D com câmera lateral, e aí, eu não sei porque me atraiu tanto, eu acho que combinou, eu acho que ficou melhor, e eu mal posso esperar para jogar, eles já mostraram alguns poderes novos, vão ter outros personagens jogáveis, como o Luigi, o Toad, a Peach, a Daisy, vai ter o Yoshi também, para o player encontrar pelo mapa, e vai ter a opção de jogar co-op entre até 4 players. Ele vai ser lançado dia 20 de outubro, no meio do furacão, mas jogos principais de Mario não tem que ter medo dos outros, os outros lançamentos que tem medo dele, ali na mesma época, e costumam ser jogos curtos, menos de 10 horas para terminar, então com certeza eu vou jogar, mal posso esperar pelo lançamento, e para o meu gosto, que tenho preferências mais retrô de jogos clássicos, esse Direct foi sensacional, RPGs japoneses no estilo dos anos 90, e um Mario 2D para finalizar, então um absurdo, na minha opinião, o evento, gostei muito, mal posso esperar para conferir esses títulos, esses são os 5 anúncios que eu queria destacar, valeu para quem acompanhou, deixe o like caso tenham gostado, e até a próxima.